Ô Fredinho, ontem o Hendrik jogou 45 minutos, a gente mostrou aqui. Eu infelizmente não pude narrar esse jogo, porque tô numa situação ainda de recuperação aqui, de uma gripe que, cara, foi um negócio assim que me... Mas tá se sentindo um pouquinho melhor? Tô, tô. Essa noite eu não tive febre, mas assim, cara, a recuperação ela tá sendo... Ela tá sendo uma recuperação punk, ainda com bastante dor no corpo, voz ainda só podendo chegar nesse tom, não dá pra passar. Mas a gente vai chegar lá. O Fredinho, o Antelote tinha prometido 45 minutos pro Hendrik, entregou 45 minutos pro Hendrik, e pelo que eu vi de repercussão, inclusive dele, né, Antelote, o que eu vejo é que ele tem algo de especial. É capaz de atingir uma grande velocidade em pouco espaço, é muito hábil no desarme, nesse sentido é um grande talento, é muito raro ver um jogador assim. Que tal os primeiros 45 minutos do Hendrik com a camisa do Real Madrid? Eu gostei bastante, tá, André? É, eu acho mesmo que seria reducionista falar que o Hendrik não fez gol, portanto não jogou bem. O Hendrik não conseguiu ter um chute a gol, ah, mas não jogou bem. Cara, ele jogou bem sim. Foi muito interessante ver, primeiro, o que a gente já sabe que ele tem, mas a cada novo desafio fica aquela dúvida se ele vai manter essa característica de ter uma personalidade, de chegar e não sentir a pressão, né? Cara, ele tava jogando pelo Real Madrid, ah, mas é pré-temporada. Ok, mas pra ele aquilo ali é algo que ele sonhava desde que ele tinha sei lá quantos anos, né, cara? Oito, nove, dez, ou seja, ontem praticamente, mas enfim, ele tá sonhando há bastante tempo com esse dia e ele entra em campo e sem brincadeira, André, parecia que ele tava com a camisa do Palmeiras. Assim, tava à vontade, tava arriscando o passe de três dedos, arriscando o passe de letra, se conectando bem com o Arda Guller, principalmente, que foi o ponta-direita, outro jogador interessante, jovem, desse Real Madrid. O Hendrik, ele tem uma grande jogada que, infelizmente, ele acaba numa posição de impedimento, que ele dá um toque de letra, se eu não me engano, pra Indias, e recebe na frente e finaliza, mas não conta oficialmente como finalização, porque ele tava em posição de impedimento. Tem outro lance que não foi pênalti, mas, dependendo da arbitragem, poderia ter sido marcado pênalti em cima do Hendrik, enfim. Gostei muito dessa característica que o Antelotti reconheceu, né? De ser um cara rápido, no espaço curto, e ele se conectou muito bem com os companheiros, então eu gostei bastante. Eu vi alguns momentos, e vi algumas análises também, e também senti, assim, muito à vontade, né? E querendo buscar espaço, né? Sim. Assim, eu acho que, com a mentalidade, pensando o seguinte, Cara, eu estou chegando num clube que, se eu não me impuser, se eu não conquistar esse espaço, esse espaço não me será dado. Ninguém vai chegar aqui pra mim, o Antelotti não vai chegar e vai falar, ô Hendrik, você que tá chegando aí, tem três gols nos últimos dez jogos pela seleção brasileira e tal, Tó, você vai se titular dez jogos, fica à vontade aí, faz o que você quiser. Não vai ser isso, não vai ser isso. Então, ele vai ter que conquistar esse espaço no meio de um monte de fera. Esses três aí, esses três que fizeram ataque ontem do Real Madrid, Hendrik, Arda Guller e Brahim Dias, o Brahim é um que ainda entra de vez em quando e tal, entrou na Champions e tal, mas são três caras que não vão botar camisa de titular, pelo menos de começo, não vão. Então, assim, vai ter que conquistar o espaço, né, Fred? Vai ter, vai ter. E pelo menos ontem, André, foi bom ver uma dualidade interessante, assim, que ao mesmo tempo em que ele tava, cara, cada bola é um prato de comida, isso aqui é a minha temporada antes mesmo dela começar oficialmente, você vê que ele tava se divertindo, cara. Você vê que ele tava, sabe aquela linha tênue entre levar muito a sério e aquilo ali ser muito importante, mas ao mesmo tempo não esquecer que o futebol também é pra se divertir. Então, deu pra ver que o Hendrik tava dando prazer e não uma pressão negativa. Parecia ser uma pressão positiva pra ele. Isso que você falou é algo interessante que a gente já esperava, mas é bom ver na prática, que é o Antielotti voltando a ensaiar o Real Madrid com uma linha de três ofensiva, depois da temporada passada com uma dupla de atacantes primordialmente, né? Então, abre mais um espaço. É difícil que o Hendrik, como você falou também, de início tenha essa titularidade. Acredito que contra o Barcelona nesse sábado, que a gente vai transmitir, ele tem uma chance considerável de ser titular. Ali, talvez, com os retornos do Rodrigo, que já tava ontem fazendo um treinamento à parte em campo, e o Vinícius, que deve treinar hoje. Seria interessante ver, imagina, esse trio de ataque do Real Madrid contra o Barcelona já nesse sábado. Mas é claro que a gente sabe que tem o Mbappé, que tem o Ardagoler, que tem o Brahim Dias. Mas, então, assim, a competitividade, ela vai exigir muito do Hendrik e vai exigir muito da nossa paciência, principalmente, né, André? Porque eu já consigo imaginar alguns coleguinhas, depois de um mês do Hendrik jogando pouco, ah, olha só, viu? Olha o fracasso que foi. Assim como falaram com o Vinícius lá atrás e deu no que deu. A gente vai bater papo, sem dúvida, várias vezes sobre isso ainda. Mas eu queria entender, Fred, é uma pergunta retórica, uma pergunta não. Eu queria entender de onde vem tanta má vontade, que tanta pessoa, tanta gente tem, tantas pessoas com o Hendrik. No chat você olha, sabe as pessoas que estão com as mensagens já prontas? Tá vendo? Não era nada disso, tá vendo? Eu queria entender se é da rivalidade clubística, se é porque ele, não sei, joga com a gola alta. Lá no Real Madrid nem tem gola, né? Acho que ele não vai jogar com a gola alta. Eu realmente queria entender, assim, pra poder entender mesmo o comportamento do ser humano. Essas coisas me fascinam. Eu sou curioso por entender essas coisas. É a rivalidade clubística, será? Não sei. Porque, por exemplo, o Hendrik tem várias coisas que ele já falou, que eu discordo bastante. Esse negócio que não precisa de psicólogo, que não precisa... Coisas que... Agora, ele é um garoto, cara. Ele tem 18 anos de idade. Ele fez 18 anos de idade outro dia. Eu queria entender, será que é o comportamento dele? Que ele... Será que é essa autoconfiança dele? Será que... Eu realmente não sei. Mas ele tem um quê? Que ele desperta um sentimento na outra pessoa, né? É. Seja ele positivo ou negativo. E, normalmente, o que aparece mais, o cara que tem mais vontade de teclar, é o cara do sentimento negativo, né? Mas eu queria entender isso, cara. Eu também. Eu também. Eu... Assim, o Vinícius enfrentou algo, e até hoje, né? Ele pode fazer 10 gols e no primeiro tropeço, olha só, tá vendo? Etc e tal. Quando o cara, ele vai pra esse holofote, eu acho que ele desperta também muita inveja, André. Eu acho que desperta muita inveja. Sem dúvida. Sem dúvida. Sem dúvida. Eu acho que o Vinícius, quando foi, já tinha isso. A briga que ele comprou contra o racismo só intensificou isso. Uhum. Mas o Hendrik não é um cara que tá engajado, que nem o Vinícius, aliás, ninguém é que nem o Vinícius engajado nessa luta no futebol. Mas eu queria... Um dia eu vou ficar batendo papo aqui com a galera e vou consultar alguns especialistas também, pra tentar entender da onde vem. Da onde vem. E aí E aí E aí Obrigado.